. 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 Cadê a traíra, Guilherme? Não, não é para trair isso. Nossa! Pessoal, quem gosta de amora, já está carregado. É boa? Carregado. Bem vergado. Top. Fala, Turbulino. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tentar pegar uns peixes aqui para o nosso amigo Nerim. Eu estava em casa e recebi um pedido de ajuda, que ele não estava conseguindo nada, porque a tarrafinha dele está meio chocha. Aí eu vim rapidinho, chamei o Vaguinho. A gente vai dar uma estarrafada aqui. Não, primeiro a gente vai jogar o murinete. De repente, se não bater de murinete, a gente parte para a tarrafa. Lembrando que vai rolar o frito aqui, rapaz. Eu vou fazer o fritinho na beira do lago aqui. Aqui é a campaninha que ele fez. Na beira do lago. Uma hora dá para a gente fazer um vídeo pescando daqui, né, rapaz? Isso é top. Esse aqui vai pegar um peixe também que falou. Pegar, tu vai arrastar? Traíra? Estamos aí com o nosso amigo aí na sombra. Quer saber nem de sair do solo. O que o chiqueirinho tem aqui, rapaz, já dá? Já fizemos alguns vídeos aqui, o pessoal aí que está... Olha. Tem antigo no canal, já conhece o lugar aqui. Vaguinho, vamos... Vamos embora pegar uma esquinha. Ô. Vamos pegar uma esquinha para jogar o murinete, para tentar? Bora. Se não bater no murinete, nós vamos apelar, né, para a tarrafa. Isso aí. E onde dá para nós fazer o frito? Olha o barco aqui, Vaguinho. Vamos jogar na água. É, tem bala no murinete. Hã? O outro lado é a barrafa, quando ele vem. Vou pegar a isca. Eu não vou para a tarrafa, não vou para a tarrafa. E dá? Dá. Terremo? Hã? Terremo? Tem, pô. Vamos ver. Vamos dar umas tarrafadas primeiro na beirada, né? Quer que você dar uma aqui já para eu pegar a isca? Não, aí vai se... Vai espantar a estrela aí, Vaguinho. Vamos lá no outro lado, pega uma... A branca, a normal. Por que a boquinha está roxinha? Comendo muita mora, né, mulher? Não tem jeito, não. Partiu, rapaziada. Vamos embora pegar uma isquinha aí. Tira a tarrafa. Vamos juntos. Tem desânimo, mas nós corremos, rapaziada. Olha o sol. O sol está... O sol está demais, rapaziada. Assim que é bom. Vamos embora. Vamos organizar as coisas aqui. Não sei onde eu vou fazer esse frito. Onde nós vamos fazer esse frito, ô, Micael? Então, tu vai fazendo fogãozinho aí, que nós vamos pegar o peixe? Então, não vai onde vai ser. É, tem que ver um lugarzinho top aí para a gente fazer esse fogão. Aí, aqui dá para nós fazer, não dá? Aqui, ó. Olha, mãe. Aqui embaixo, né? Não, é que aí onde tu está, está bom. Nós bota um bloco aí, alguma coisa. E é isso, rapaziada. Olha lá. Está vendo? Lá tem uma casinha. O pessoal que acompanha o canal aí sabe, uma vez a gente fez um frito lá, ó. Lá naquela ilha. Lá é a casinha do Wallace, nosso amigo. É o irmão desse menino aqui. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos preparar tudinho e jogar um anzal na água. Primeiro a gente vai tentar pegar uma traíra bruta no mulinete, vocês sabem. O mulinete vai dar mais emoção, né? Se não conseguir, a gente joga tarrafa, fechou? Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like se gostar desse vídeo. Partiu. O sol está quente. E aí, amigo Caio? Vai dar um mergulhinho não, vai? Hã? Vai dar um mergulhinho. Sai fora, zebutina. Como é que é? Sai fora, zebutina. O que é, zebutina? Estou. Está doida? Ali, Vaguinha, aqui tem isque. Ali, ali. Aí, rapaziada. Vaguinha vai pegar uma isquinha aqui rapidinho. Olha lá, já tem tilapa ali. Está espantando. Vaguinha vai pegar uma isquinha aqui, rapaziada. Só estou gravando que vai que, de repente, do jeito que ele é, acerta a traíra pegando isca. Aí tem que ir à estrada. Não. Não. Olha, rapaziada. Olha, está um calor danado. Os peixes estão tudo por cima d'água. Mas está dando umas voltas. Tu vai jogar daqui, Vaguinha? Não. Vai funcionar, não vai? Quer ver? Chama. Quero isca. Valeu, hein, Vaguinha? Já está calor, já pulou dentro d'água. Daí. Segura aqui, Micael. Vai descer. Abriu. Vamos ver se pegou, pelo menos, as iscas aí para nós. Olha, ainda pegou o periche grande ainda, cara. Olha, a gente jogou a tarrafa aqui porque aqui tem os peixinhos menores, mas... Não, tem mais isca. Ah, pelo menos o isca nós pegamos, né? Aí, top. Aí, Vaguinha, uma carpa? O que é isso? Não sei. Caralho. Olha, Vaguinha, a gente... Tira umas três? Só umas duas, três, né? É. Para isca. Fechou, pessoal. Isca garantida. Agora nós vamos lá. Vamos cortar os filézinhos porque não tem isca pequenininha, né? A gente queria tirar a pia pequenininha, mas com essa tarrafa aqui não tem como pegar. A gente vai fazer o filézinho. Já, já a gente volta para o chinatelha bruta. Assim nós esperamos, né? Se não sair no molinete, vai sair de tarrafa. Frito, nós não ficamos sem. Tamo junto. Pegamos a isca. Está tão calor que a gente está saindo seco da água. Tem falta do negócio, Café. Café, não tem café. Pessoal, está tão calor que a gente está saindo seco. Acabou de sair da água e já está seco. Vamos fazer os filézinhos aqui. E vamos partir. Equipamento está aí, né, Vaguinha? Vamos ver se nós brincamos aqui, rapaziada, de arrancar uma bruta que já garante o assado. Aí nós faz assada, né? Isso. Aí depois nós jogamos a tarrafa para pegar para o frito. Tilapinha. Top. Tamo junto, rapaziada. Eu sei que aqui parece um pesqueiro, mas não é. É uma propriedade particular do nosso amigo Neri. E olha aí o que eu botei, rapaziada. Uma guelha e um filé de tilapa. Olha. Os porra, estão todos com calor. Oi. Oi. Vai jogar? Aí solta. Vamos. Tem que soltar o dedo. Soltar o dedo. Não. Tem que ser na hora que é isso que estiver indo. É. Tem que ser na hora que é o peixe. Tem que ser na hora que é o peixe. Não é peixe. Olha lá. É peixe. É pesado. Está pesado. Chama, Vaguinha. Chama. Não, mas espera dar uma puxadinha boa. Está puxando a rua. Espera aí, Vaguinha. Nossa Senhora. Será que... A pesgada dele, gente. Eu vou rir para não chorar. Olha, ele está levando. Aí, o Broco, vai fazer o espreche. É. Vai ser uma trairinha, hein. Vai dar a traíra boa. E aí, o Broco, não bateu nada ainda de anzol. Mas a gente já está levando, fazendo o fogão, os blocos. E a gente vai entrar de tarrafa, né, Vaguinha? Isso aí. Tem um barquinho ali que, de repente, a gente vai pescar de tarrafa. Lá no meio. Isso aí. Vou ver se eu consigo levar um para adiantar. Gravando. Não, Vaguinha. Depois, se precisar, a gente volta. Esse mês, você vai levar mais um bloco? Mais um bloco. Pega um mais. Que nome, cara? Moleque é... Moleque é firme. Ei, moleque. Até menininha. Está aqui mesmo. Já está feito. É desse tamanho aí? Não vai caber. Brigadeirinha assim. Tem que apertar assim. É só aqui, achar um pouco. Vamos juntar pai, vamos juntar pai. Pronto. Vamos juntar pai, vamos juntar pai. Então, o quê? É um rodril. Tá bom, senhora. Tá bom aqui? Tá bom, porque eu sei que eu vou falar lá para adiantar a mão, para não soltar o fogo. Tem um bambu ali, na rede de bambu? Não, vai aqui, um pouquinho. É, só ele botar os outros em pé aqui atrás. Não, o vento não atrapalha. É, tá meio errado. Não, se eu bando? Bota ele em pé aqui atrás. Aí, eu acho... Agora sim, filho. É onde? Camilo, eu fico de verdade, para. Agora sim, bambu. Agora ficou bom, meu filho? Vou. Cadê a lenda, pai? Não é. Só palha. Isso aí não segura o soco, não? Só palha. Ah, mas dá para acelerar, não. Tem que buscar a lenha lá. Vamos lá buscar a lenha. Olha lá, meu querido. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu acha que vai pegar assim, filho, mano? É difícil, ó, pô. Bora, bora. Tá puxando? Nossa senhora! Aí é mesmo! É teu cunara tigre mesmo! Eu acertei, rapaz! Ah, Vaguê, tu botou esse peixe no zó? Ah, eu botei? Botei não, pô! Rapaz! Cadê o peixe? Pegou algum nada não, Lili? Peguei não. Ah, que coisa calcada! Foi bonito, cara. Rapaz, deixa eu ver. O que que eu falei? Aguenta até o olho, não aguenta não? Não, é pequeno ainda. Vem para a luz. Vem para a luz, né? Vem para a luz, né? Pessoal, eu acho que o Vaguê botou esse peixe no anzol. Eu juro! Não botei não. Bonito! Bonito! Bota o frito, eu nunca comi, pô! Tá aí, ó. Vai botar isso no frito? Bota aí. Ah, você vai pro frito? Ah, garrafa, pô! Então, ele nunca comeu, só para ele testar. Olha aí, pessoal, o Rodrigo ainda nunca comeu essa carne de pucinara tigre, ele vai experimentar hoje. Não é isso? É, umzinho, pô, padre. Tamo junto. E, ó, o zanzol tá aqui, pessoal, ó. Tem várias boias lá, ó. Boia aqui. Vamos lá comer uma mora. Vou mostrar vocês aqui. O tamanho das três amoras. Olha isso. Setador. Top. O salvaginho falou. Filma eu pegando tucunaré tigre aqui. Palear, vai pegar. Aí pegou. Como é que pode? Olha aí. Amorona. Só amorona de bruta. E a morinha? Amorinha é bom, palhinho. Olha lá o pacu, viu? Olha lá o pacu. Aonde? Lá no meio, com o rabo dele aparecendo. Olha lá. Olha lá. E grandinho. Pessoal, o lugar é muito bonito aqui, ó. É um vale sensacional. Fala, Bernerinho. Teu sítio é muito bom. Muito top. Ah, obrigado. Aí ele ali, aí ele ali, ó. Aí ele pretinho aqui, ó. Aqui, ó. Pretinho, ali, ó. Olha. Aqui, ó. Na frente, aqui, ó. Aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Pretinho. Pessoal, até agora não saiu nada nos anzals que a gente armou aqui, ó. Mas a gente já vai dar uma tarrafada aqui pra gente ir fritando o peixe, porque o pessoal tá com fome aí, né, mãe? Isso aí. O pessoal tá com fome, não. O pessoal tá com vontade de comer o peixe. O pessoal tá com vontade de comer o peixe. A gente já tem que adiantar o peixinho aqui. O fogo tá aceso lá, né? Olha lá. Vai pegar fogo na cadeira lá. Vai. Eu vou jogar só... Por enquanto, eu vou jogar só nessa beirada aqui, ó. Porque o zanzal tá armado pra lá. Depois, talvez, a gente pegue até esse barco aqui, ó. Isso. E vai lá no meio pegar as grandes, né? Isso aí. Vambora. Pra começar... Só pra... Só pra gente fazer uma fritinha, rapaz. Isso aí. Aí vai ficar rolando frito lá. E nós pescando e jogando peixe pra fora. Boa. Né? Não é possível, ó. Garantiu um frito aqui, rapaziada. Ó, tem que ser aqui, ó. Ó, vai ficar trabalhando. Ó, vai ficar lá assim. Vou ligar pra ele. Não, não vou. Vou ligar pra ele. Que não é ter novo no dedo. Vaguinha ou tem? Não tem não. Não é vaguinha de churaminga? Não. Não é vaguinha de churaminga? Bateu, menino? Bateu. Senão é abrituando. Não. 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 A lama tá... Ô, vaguinha. Traíra. Você sentiu o troço grande aqui, meu irmão? Centione. Centione. Olha lá. Um tubarão. Parece que já tá saindo o frito. Olha só. Será que é traíra? Não sei. Eu vou lá. Já vou. Vá, vá, vá. Pula, pula, pula. Vem, rapaz. Tem muito peixe grande aqui, meu irmão. Pula, pula, pula. Vá, vá, vá. Ô, Jesus amado. Vai, Jesus amado. Ele é doido. Só pode. Viu umas crianças pegando e esperando o peixe aí? Ui. Ui. Fota. Era aqui mesmo que a gente tava coisa mesmo. Tem um trocão? Não, ele tá pegando. Ah, ele não tá deixando. Deixa eu te jogar, tá nem dentro dele. Clara, tu vai me empurrar e eu vou te bater. Não tá aqui. É traíra, maluco. Olha só o que acontece. É traíra. Traíra? É traíra. É traíra. É traíra. Não é isso? Ajuda. Cadê traíra, Guilherme? É tirada. É traíra isso. Nossa. Vai dar te lâmpa, maluco. Olha aí. Aí, cara. Aí, velho. Top, hein? Olha isso. É traíra. Top. É a canjiquinha. 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 Agora dá um peito, arrumado. Cê tá doido, rapaz. Bom, rapaziada, então a gente vai limpando essas aqui que a gente já pegou. E vamos deixar as armaduras para ver se baixo é uma traíra grande para a gente assar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Oh, e o pico? Faz o pico. 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 Partiu, rapaziada. Pessoal, soltar as menores aqui para a prosperidade. Top. Foi. Vai comer peixe? Não. Não gosta de peixe, não? Não. Meu Jesus. Criança não gosta de peixe. Tem que comer peixe para crescer. Não gosto. Vamos lá, rapaziada. Só ficou essas quatro mesmo grandes aqui. Bruta que eu já vou levar. Pessoal já vai limpando. Eu vou dar mais uma para o Rafael. Top. Top. Fizemos aqui por onde está o meu aqui, o dedo. Mas tem o dedo de pequenininho. Não tem que conseguir, não. Vai derrubar, mas caiu esse peixinho. Ó, não chama. Deixa cair no lago, não. Ah, vai soltar. Vai soltar, meu irmão. Levanta. O fogo já está aí. Ó, caixa. Cadê? Para limpar? Vamos limpar já já. Vamos tocar aqui dentro. Para começar, está bom, não é? Vamos dar mais um. Um atrás das grandes. Marilo, dá uma tarrafada aqui, mano. Eu vou jogar aqui. Aí, para pegar o meu do céu atrás. Vê que buscou o caminhão lá. E aí, rapaz? Não fazer nada. Eu vou botar a borracha dentro da minha cara. Abra a água aí, ó. Não esquecei, menina. O que é isso? Valeu, gente. Está vazando. Só pequeno. Só pequeno. E aí, pessoal. O rapaziada já está limpando o peixe aqui. Se eles só molham, não. Está com o óleo. Está em frito, não vai. O fogo está aqui, só. Só esperando o frito. Aí, pessoal. Já recolhemos as armadas. Agora nós vamos entrar e está rápido. O negócio vai ficar sério. Só vou recolher esse último munite que ficou ali. E é isso. Aí, pessoal. Ali para baixo tem mais uns lagos. Está vendo? Um lugar aqui. É sensacional, pessoal. Vocês não estão entendendo. Maravilhoso morar em um lugar desse. Uma cabaninha que ele fez ali para fritar um peixe. Tem até cama aí, né, Nery? Quem acompanha o canal aí já viu. Uma vez a gente fez um frito aqui dentro. Vou só mostrar para vocês aqui rapidinho. Top demais. Dá para pescar daqui, né, Nery? Dá. Olha, tem até cama. Aqui tem vista para o lago. Acho que já dá para mostrar. Pode passar aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Olha só. Olha o pé de amora ali embaixo. Muita amora. Aí, pessoal. E daqui, ó. Dá para pescar, ó. Top, hein? Olha. Está no meio. Dá para ver isso aqui, Nery? Dá. Dá para pescar daqui, Nery. Um dia nós temos que pescar daqui, né? É. Top. Olha aí. O pessoal aí talvez vai achar que aqui é algum pesqueiro menor, né? Não, não. Aqui é uma propriedade particular, quer dizer. Isso, isso. É aí que de vez em quando faz um frito, um assado assim e chama a gente. Isso. Já queria agradecer o convite aí. Valeu, Nery. Valeu, Nery. Vamos juntos. Vamos juntos. Vim socorrer, Nery, que Nery não está pegando nada hoje. Vamos lá. Até já mora carregado, né? Firmou ainda. Está quase rindo na água de tanta mora. Tanta mora, espacou como tudo. Acho que é porque ele está bem perto da água, né? É. Fica muito forte. Aí eu vou deixar ele rirar mesmo, espacou tudo mesmo. O Agui está lá tentando pegar um frito. O Rodrigo lá está tentando buscar uma traíra. E o fogãozinho está lá, rapaziada. O pessoal lá está esperando o peixe lá. Vamos catar uma lenha agora. Tamo junto. Já vamos fazer a fumaça. Daqui a pouco está vindo o peixe. Não é, Mikael? Ainda bem que não gosta de peixe. Eu amo o peixe. Onde é a mão agora? O fogão está abaixando. O pessoal está apavorado lá de querendo peixe. Estão levando agora. A barriga é meio cheia ainda. A palça caindo. Meu Deus. Vai, Vaguinho. Vai, Vaguinho. E solta aqui. Ela vai botar o peixe aqui. E aí, irmãozinho. Tem peixe aí? Não. Vai sair agora. Vai botar o frito. Botou ali bom? Botou. Tá top. Show. Só joga ali. Ô, amor, eu nem... Poxa, amor, eu nem... Alô, afim do ar. Não, irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, cadê a espumadeira para a gente... Olha aí, tem uma folha aí, ó. Tem uma folha aí. Vira com a espumadeira mesmo. Tem uma espumadeira que faz... O patrão. Tem uma espumadeira. Rapaz, né? Tem um arame lindo. Tem um palco. Ainda tem mais esse aqui para limpar? Vai, levanta. Não, não. Só de boa. Obeliscou? Traeira. Tu viu? É, ó. Vaguinho de serra. Fala comigo. Show aqui, ó. Parece ou tá igualzinho ele, pô. Dá um doido, irmão. Isso daí é a moça. Dá um limãozinho para esfriar, que essa daí... Olha, tem água gelada ali, ó. Ainda tem nada de nada. O que é isso? O que é isso? Rapaziada, isso aqui eu vou... Segurei? Segurar o quê? Botou limão para esfriar? Boa demais. Sensacional, rapaziada. Friti, top. Vem ali, meu. Prova ali. Descobou? Vamos para a luz? Bora. Vamos lá na luz. Vamos lá na luz. Pessoal, a gente vai na luz, ele experimentar, ele se fico bem. Qual é o copo? Copo. É, moleque. Parece que é traíra. Olha lá. E aí, troca, ele tá bravo. Oi? Parece que eu tô bravo. Olha o que. Droga dentro do banco. É, tá, raça. Droga dentro do banco. Droga dentro do banco, delego. Ô, Marcos. Ah, não tem uma danada na traída. Ela arrebenta, rapaz. Ela arrebenta, rapaz. O barco é arco. É, moleque. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah! Não são nós aqui não. Ah lá, não. É ela aí Guilherme. É ela mesmo!